Salve meus queridos, salve meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei aí qual horário que você tá assistindo esse vídeo, né? Mas então, seja bem-vindo, antes do vídeo aí já deixa seu like, se inscreve no canal, né mano? É pra dar aquela moral pra nós, aquela força, tá ligado? E hoje a gente tá aqui no canal do YouTube do Greg, mano. E hoje a gente tá aqui no canal do YouTube aqui do Greg, mano, pra tá fazendo um vídeo reagindo ao carro dele. Pra quem não sabe, eu acompanho o Greg, né? Aqui não tá escrito, mas eu acompanho o Greg na minha conta que eu acompanho os outros YouTubers. Essa aqui é a minha conta do canal do YouTube, tá ligado? Então nessa aqui eu não acompanho ninguém. Só na minha outra conta que eu acompanho o pessoal. E eu acompanho o Greg já tem mó cota, mano, muito tempo. E ficou pronto, cara. Vim acompanhando o projeto dele aí, sem saber como ficou, e ficou pronto o projeto do GTR dele. E hoje vocês junto comigo vão ver como ficou o GTR dele, hein? Olha só, coisa boa. Mas antes, deixa eu apagar essa luz, ver se com a luz apagada fica melhor. Ficou escuro demais, rapaz, vai ser com a luz acesa mesmo. Então aqui já separei um pedacinho aqui, já separei aonde começa aqui, mano, tá ligado? A amostra do veículo. E tá preparado junto comigo pra ver como ficou? Eu sei que você conhece o Greg, você tem... Você conhece o Greg, você tem que conhecer o cara. O cara é zica, mano. Família xerequês, respeita, né? Vou dar um pre aqui, mano, que vocês vão visualizar junto comigo, hein? Presta atenção. Vamos aqui, vamos mostrar o carro? Mostrar. Vamos mostrar a nave? Vocês estão prontos, família? Vocês estão prontos pra ver o Bravo? Aí, é agora, hein? Fica esperto. Então acompanha a nós em 3, 2, 1... Ih, guri, olha só a pressão. Reação ao GTR do Brian, hein? Do Brian? Do Brian não, do Greg. Do Brian. Se liga, a reação dele, cara. Pega a visão desse carro. Filha de céu, mano. Nossa senhora, que que é isso? Esse carro parece carro de filme, mano. Se liga. Nossa senhora. Ele colocou um kit da Liberty Walker, né, mano? Por isso que tem esses body kits aqui, pá. Essas paradas todas. É chinãozinho, não pode faltar, né? Esses body kits aqui, tudo é da Liberty Walker, tá ligado? Rodão. Cê é louco. Mano, não tem muitas palavras. Tá bonito, hein, cara? Pra quem não sabe, cara, ele tinha um GTR. Tinha outro branco, mas ele bateu. Teve um acidente, ele acabou destruindo outro GTR. De outro GTR partiu o outro carro no meio, tá ligado? Aí depois ele comprou esse daí e fez esse projeto da hora. Um sentimento de gratidão. Gratidão por Deus, gratidão pela minha família. São vocês, tá ligado? Que não me abandonaram. Por Deus também, principalmente, né, família? Porque se não fosse ele, eu nem estaria aqui agora também. Meu primeiro acidente foi inexplicável. Vocês viram meu segundo acidente também. Mas, mano, passamos por cima de muita persistência, perseverança. Muita fé. Tamo aqui, mano. Meu terceiro GTR. Nosso terceiro GTR. Nossa, velho. Já o terceiro GTR. Sim, cara. Eu ainda vou ter o primeiro, se Deus quiser, ó. Deus tá... Cês vão ver esses vídeos aqui. E quando eu tiver com o meu GTR, cês vão voltar aqui e vai falar... Nossa, ele falou que ia ter um GTR e teve mesmo, hein? É o que eu tô te falando. É, mano. O produto final é simplesmente ficar aqui admirando o carro. Porque esse carro tá muito bonito, mano. Muito, 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 muito. É uma versão do Sky Pop evoluída, né, mano? Eu quis fazer branco com as faixas azul. Vocês podem perceber aqui. Olha só o detalhe da roda. Cadê uma sujadinha, mãe? É azul. Parece que a roda é preta com os perolados azuis lá, ó. Não parece? Com azul por dentro. Esse carro, família, é inexplicável, mano. Tanto que ficou bonito, é inexplicável. Meu, simplesmente, mano, agradecer, entendeu, mano? Agradecer o Kato, agradecer o Toshi. Agradecer a rapaziada do Japão. Todo mundo envolvido. Meu parceiro Daniel também do Japão. Mais uma vez. Todo mundo que acreditou, todo mundo que acompanhou o processo. Poder estar aqui agora, poder estar aqui na nossa casa. Por isso, não tá difícil. Entendeu, mano? Sou um cara muito abençado, graças a Deus. Carro tá... Rapaz, com certeza é um sonho. Pelo amor de Deus. É um sonho ter um carro desse aí, mano. Isso é louco. Chama atenção demais. Eu vim pra gringa. Vários carros montados. As naves no YouTube. Caralho, mano. Um dia eu vou ter um. Chegou esse dia, mano. Tá organizado. Bom, vou colocar ele fora pra gente poder gravar uns detalhes. Gravar uns detalhes do carro. E acompanha os moleques. Isso é louco. Olha só essa filmagem. O cara tem que ser pica das galáxias pra fazer uma filmagem dessa, mano. Isso é louco. Porra. Suspensãozinha a ar. Daquele jeitão. Dá de ver até uns detalhezinhos. Eita. Uns detalhezinhos azul aqui na roda. Não dá de ver? Uns detalhezinhos azul. Mano, eu vou mostrar um pouco dos detalhes pra vocês. Tá ligado, família? Vou mostrar um pouco dos detalhes do carro. Por que eu optei pelo kit V2 também? Eu acho que é muito importante falar isso. Muita gente tava achando que eu tinha optado pelo novo kit que auxiliou ele. Mas, na verdade, pra mim esse kit aqui, mano, é o mais bonito. Eu gosto muito desse detalhe aqui, ó. Dos bolts, né? Do parafuso aqui. Eu gosto muito do detalhe de realmente mostrar que tem um body kit. Não daquele body kit que já é junto, né? Assim como é o novo body kit. Ele também é muito quadrado. Então, pra mim, esse aqui, mano, é a cara do street. É a rua. Poxa vida. Propaganda logo agora, véi. É a rua, entendeu? Mano, pra mim é perfeito. Tá faltando aqui o canal, tá ainda que tá chegando do Brasil em Carbon Fiber pra mim. Mas, mano, olha só os detalhes. Lipzão quase pegando no... Na verdade, fica... Mano, cara, isso aqui fica até encostado. Olha isso. A mão nem entra direito. Você é louco. Eu achando que eu que andava de ônibus rebaixado, tava rebaixado. Tava até encostando no chão aí, mano. Você é louco. Detalhezinho aqui também da luz. O intercooler na frente, mano. Mostrando. O intercooler. Nossa, um crazy cheio. Os adesivos da Liberty Walk, mano. Que faz uma diferença sinistra. A saia, a gente optou... Optei fazer em Black Piano, né, rapaziada? Joguei os adesivos também. A roda é uma roda, se não me engano, tava 10 e meio aqui atrás. Um detalhe azul também por dentro. Com outro do Brabo também, mano. Acho que deu um match cabuloso com as faixas. E a traseira do Brabo, mano? Pega... Olha essa traseira, família. Show demais, mano. Olha só. Imagina você... Nossa, cara. Você tá de madrugada andando na rua do nada. Parece um robôzão disso aí. Na hora que você olha, o carro passa o tato e você só vê os farols, mano. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Olha essa asa, mano. Família, sonho, mano. Sonho, 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 sonho. Muito foda. Pra mim, esse kit absurdo. Difusor aqui também ficou muito foda. Jogar um detalhezinho azul. Sinceramente, sem palavras, rapaziada. Pra poder descrever esse momento, mano. Eu acho que é um momento esperado por todos nós aí. Deixa nos comentários. Vou dar ver no comentário de vocês. Bom, o melhor de tudo agora também é que, mano, o carro tá cuspindo um fogo pesado. Bora botar pra truvar também. E o interior, que vocês já estão ligados. Agora a gente vai ver ali cuspindo fogo. Coisa boa. Nave. Interiorzinho. Com o laranja. Tá faltando o volante também, que tá pra chegar. Eu vou instalar, vou fazer outro vídeo. Vamos também mostrar ali, debaixo do capô. Até louco. Motorzão, hein, velho, hein. 930 cavalos de roda, rapaz. Isso é louco. Não sei o que significa 900 cavalos de roda, não, mano. Mas deve correr, que é uma beleza. Ó, chuchu, beleza. A estética tá andando pra caralho também. E sinceramente, mano, pra mim, não tem GTR mais bonito. Acredito que pela história que a gente tem, pela estética também. Principalmente pelo valor, pelo caro que esse carro traz. Entendeu? Acredito que não tem GTR mais bonito do mundo. Concordo, cara. Concordo. É nóis, trota. Depois você empresta ele aí pra nós dar um rolezinho. É isso aí, mano. É nóis. Pra me agradecer o 316, o Chris da Strassi Wheels. Todo mundo, mano. Foram muitas pessoas. Foi como muitas pessoas. Então, obrigado por todos que estavam envolvidos nesse projeto. Ah, velho. Do nada ele começou a falar inglês, tá ligado? Eu agradeço muitas pessoas. Hard for you. Hard for you. Pagou e duro. Por isso que eu queria saber falar inglês. Pra misturar mesmo. Eu ia falar português com o brasileiro. Com o português. Com o inglês. Tudo junto. Eu ia ser desse jeito, velho. Porque eu ia ser bilíngue, tá ligado? Não há palavras para descrever, mano. Isso é louco. Será que se eu adesivar meu Onix com o adesivo do Brian ia ficar show também? Será? Lindo demais, cara. Meu Deus. Pra que essa ignorância toda, mano? Isso daí chega a ser ignorância, entendeu? Que é fogo demais. Pensou o cara tá paradão no shopping com o GTR dele aí? Paradão no shopping. Aí tamo as pessoas passando atrás. Na hora que eu ligo o GTR. Na hora que o cara tá passando atrás, mano. Vira espetinho. Vira espetinho. Meu sonho é ter um carro desse aí, ó. Só fazer essas paradas. Na hora que a pessoa tá passando atrás, eu ligo. Fogo pra todo lado. Olha lá. Meu Deus do céu. É, rapaziada. Esse vídeo, mano, deixa eu explicar pra vocês, família. Na verdade, eu gravei numa correria. Meu planejamento era soltar um clipe com a revelação do carro. Porém, mano, finalmente tem sido muita correria porque eu tô indo pra Europa. Tem que fazer turnê. Tô preparando várias coisas. Tem que fazer dois clipes antes do item. Tem que finalizar a música. Tô resolvendo várias coisas. É, o cara é cheio das atividades, viu? Enfim, mano. Várias burocracias. E eu queria fazer um vídeo já mostrando o carro. Mas, infelizmente, não deu. Então, esse vídeo foi um vídeo bem curto e bem em cima da hora. Pra poder realmente mostrar o carro pra vocês. O produto final. Entendeu? A maioria dos detalhes. Mas eu vou trazer outro vídeo pra vocês, família. Com mais calma, entendeu? Agora foi só pra poder, mano, mostrar pra vocês e finalmente quebrar. Aqui tá o brabo. Como eu falei, tá faltando os canados ali. Algum toquezinho final, ainda alguns detalhes. Mas, mano, feliz, mano. Chique demais. De verdade. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Chique demais. Olha só a roda, família. Xero. Bro, esse detalhe, nós temos que mostrar. Olha lá, mano. É azul, velho. Por dentro. Ó, é gravado ainda. Xero é crazy. Uuuuuh. Porém, vocês não esperavam, né, rapaziada? Xero é crazy. Esperava nada. Era pra você ter gravado o Zé Priquita aí, mano. Deu mole. Espeço botado o Zé Priquita ali. Só o detalhe que eu vou trazer depois pra vocês melhor. Fechou? Então é isso, mano. Vamos pra todos vocês. Continua acompanhando o pap aí. Compartilha esse vídeo. Vai tá rolando bastante conteúdo lá. É isso aí. Você ouviu. O brabo mandou vocês compartilharem meu vídeo, hein, mano. É, mandou vocês compartilharem meu vídeo. Fechou? E esse daí é o vídeo, hein, mano. Espero que vocês tenham gostado. Esse carro realmente ficou show, hein, cara. Ficou muito show. Curti muito de ver esse carro. E eu ainda vou ter um desse, hein, mano. Se Deus quiser, hein. Show demais. É isso aí, mano. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha pra aquele seu amigo que gosta de um GTR, né, cara. Ele vai ficar doido se ver uma nave dessa. É louco. E é isso aí, mano. Tamo junto. Sex Factions. É nóis. Fui.